Olá, meu querido amigo Alivaldo Barbosa, bom dia, bom feriado para você. Bom dia, Nádia, minha querida amiga também. Um bom feriado, que tenhamos um bom dia nesses 7 de setembro. Bom, começamos falando sobre o PSDB, que já tem um calendário de convenções, inclusive para esse ano. É verdade, Nádia. O PSDB está correndo atrás do prejuízo em razão de divisão no partido no plano nacional. Pretende pacificar tudo isso ainda este ano. Por isso, estabeleceu um calendário que antecipa as eleições para os diretórios municipais, o estadual e o nacional. Ontem eu conversei com uma das lideranças do PSDB do Piauí, que deu detalhes da importância desse calendário. A primeira fase da Agenda Tucana começa no dia 1º de outubro e se estende até o dia 9 nas convenções municipais. 11 de novembro será a data para a estadual em Teresina. O PSDB realiza a convenção nacional do dia 9 de dezembro, em Brasília. Acho que foi uma decisão acertada do partido antecipar essa discussão para esse ano. Nós estamos iniciando o calendário das convenções municipais. A partir da formação do diretório municipal, nós vamos sentar com todos os diretórios, todas as lideranças, para buscar uma chapa de consenso, de entendimento na executiva estadual e, da mesma forma, na nacional. É importante eleger um presidente da nacional e da estadual já com um objetivo claro, focado numa estratégia para as eleições de 2018 e, se possível, já virarmos o ano com um candidato ou um pré-candidato à presidência da República escolhido. Luciano Nunes também avisa. O PSDB piauiense voltará, em 2018, a disputar mandato na Câmara Federal. É um desejo do partido ter uma candidatura a deputado federal, sempre foi. Nós já tivemos no passado, perdemos e nós defendemos que tenhamos um candidato a deputado federal. Quanto a nomes, ainda é cedo para a gente definir, até porque temos ainda uma reforma eleitoral, uma reforma política eleitoral que ainda não está sacramentada. O partido vai sentar para definir as suas estratégias, se temos condição de lançar um candidato a deputado federal e que nome seria esse. Elivaldo, que nome seria esse? Porque o deputado Luciano não quer falar de nomes ainda, mas lógico que 2018 está aqui na esquina, os nomes já estão sendo pensados. Mas ele está correto, Nádia, é momento de cautela, de aguardar o que vai ser decidido aí na reforma política, quais as regras para as eleições do próximo ano. E essa cautela toda do deputado Luciano Nunes tem mais sentido ainda, porque o nome tucano para concorrer a uma vaga na Câmara Federal é o dele. É o dele, isso é exatamente uma articulação partidária, com participação efetiva do prefeito de Teresina, Firmino Filho, e ele estuda aí de forma muito detalhada, com muita cautela, essa possibilidade. Mas se o PSDB tiver de lançar um nome competitivo para disputar uma vaga na Câmara Federal, esse nome é o do deputado estadual Luciano Nunes. Elivaldo, vamos falar dos fatos nacionais, a repercussão da divulgação dos novos áudios de Joesley Batista e Ricardo Saldi, que nós estamos acompanhando desde a última segunda-feira, desde que Rodrigo Janot deu a entrevista coletiva falando da descoberta desses áudios, por acaso, depois da degravação, da decupagem, digamos assim, dos áudios oferecidos à PGR pelos irmãos Batista, dentro do processo de delação premiada. Muito bem, ontem pelo menos três ministros do Supremo Tribunal Federal já se manifestaram dizendo que essas provas colhidas pela PGR devem sim ser levadas em consideração, mesmo que o acordo seja rescindido. Talvez esse pedido de rescisão não demore para chegar no Supremo, nem o pedido de prisão de Joesley Batista, acho que também não deve demorar muito não. Eu acho que o cerco está fechando. Com certeza. Aliás, ontem à noite já teve a notícia de que a PGR, que esperava o depoimento de Joesley para amanhã, antecipou para hoje. Vai acontecer exatamente para dar celeridade, uma resposta rápida ao que aconteceu nessas últimas gravações exibidas aí, já públicas, e que complicam bastante a situação do empresário Joesley Batista, e não é para menos. Ontem, o ministro Luiz Fux disse que o exílio de Joesley Batista e dos irmãos Batistas não deveria ser nos Estados Unidos, que o exílio deveria ser no presídio da Papuda, para onde já foram levados muitos dos envolvidos e presos na Operação Lava Jato, o presídio da Papuda, lá em Brasília. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, vamos ouvir o que ele disse. Foi difundido de forma transparente pelo seu procurador-geral da República, revelou que esses partícipes do delito que figuraram como colaboradores, eles ludibriaram o Ministério Público, eles degradaram a imagem do país no plano internacional, eles atentaram contra a dignidade da justiça e eles revelaram a arrogância dos criminosos do colarinho branco. De sorte que eu deixo ao alvedrio do Ministério Público a opção de fazer com que esses participantes dessa cadeia criminosa, que confessaram diversas corrupções, que eles passassem do exílio nova-iorquino para o exílio da Papuda. Gostaria de sugerir isso aqui em meu nome pessoal e, eventualmente, daqueles que concordam com a minha indignação. Tem para ação que essa indignação atinge os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux? Pelo menos a maioria, Nádia. Eu tenho certeza que o ministro Fux falou como uma espécie de porta-voz da postura do Supremo Tribunal Federal em relação a esse caso. Bom, ontem também, Marco Aurélio e Celso de Mello também já se manifestaram a favor da manutenção das provas colhidas no acordo de delação premiada dos irmãos Batista.